E nesta casa funcionou a antiga casa Arlindo Autopeças, rua Duque de Caxias com a Visconde do Rio Branco. Aqui nesta esquina da 7 de setembro funcionou a loja do Moraes, loja de roupas. Aqui neste local funcionou a Foto Zerbeto, um dos maiores fotógrafos pirassununga. Antiga loja do Moraes. Casa Rosada, onde funciona hoje a Academia Pirassununguense de Letras. Rua 7 de setembro. Rua 7 de setembro. Rua 7 de setembro. Rua 8 de setembro. Rua 8 de setembro.